Olá Estrelas de Gratidão Universo, preciso compartilhar com vocês uma poderosa oração que realmente me ajuda a resolver todos os males e a desatar os nós da minha vida. Mesmo sendo candomblesista e umbandista, eu creio nos santos católicos que sincretizaram com diversos santos da minha religião de matriz africana. Por conta disso, creio nesses santos, faço promessas nesses santos e sou devota de diversos santos como Nossa Senhora das Dores, Santa Luzia e agora Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Após essa oração, faça comigo também a oração do credo, a oração do Pai Nosso e glória a Deus para que possamos realmente amarrar as coisas boas na nossa vida e desamarrar tudo aquilo que nos traz prejuízo, dificuldade e dor. Qualquer dor, qualquer decepção e qualquer mal, seja físico, emocional ou espiritual, se concentre nessa oração que será realmente retirado do seu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Santa Maria Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, Vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, vós desatais os obstáculos de nosso caminho, como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta no amor do Pai, desatai, Virgem e Mãe, santa e admirável, todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. Lançai vossos olhos à luz sobre ele, para que todos os nós se desatem e para que cheios de gratidão possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponso Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus e santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois de vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Rogai essa oração durante nove dias, e depois fazei uma parada durante três dias, e durante esses três dias, faça só o Pai Nosso e a Ave Maria. Retomai essa novena novamente nos próximos nove dias seguintes. Repetir essa novena durante três dias, durante todo o mês de maio, para que possais realmente ter as consolações do Divino Espírito Santo na vossa vida, limpando da sua mente e do seu coração qualquer decepção, qualquer mágoa, qualquer dor, qualquer sentimento negativo que realmente persista em desestruturar a sua vida e as suas emoções. Tenha no seu coração e na sua mente que o Deus do céu está concedendo a você uma oportunidade de alívio das questões ruins do seu dia a dia. Tenha forte fé e tudo o que é bom se acontecerá realmente para você no tempo devido. Se inscreva no canal e ative as notificações, tá? Deixe seu joinha no vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a essa oração também, tá? E deixe um comentário incentivando outras pessoas a verem essa oração. De graça recebemos, graça damos, tá? Até a próxima, com muita luz e muita fé. Seja bendito o nome de Deus e seja glorificado nosso Senhor Jesus Cristo. E que o seu coração seja limpo pelas águas do Espírito Santo, concedendo a você todo o poder e toda a oportunidade de luz e salvação. Amém.